Humberto, é ótimo ter você aqui na nossa casa, no nosso terreirinho. Vamos falar um pouquinho do novo trabalho de vocês. Pois é, a Engenharia está lançando o seu décimo disco, né? Chama Minuano, chegou às lojas agora, semana está novinho. São 12 músicas, 11 inéditas e a gente regravou também, Alucinação, uma música do Belchior, que é um compositor que eu admiro bastante. Quanto tempo de Engenheiros do Havaí, Humberto? 13 anos, 13 anos, né? 10 discos, a gente começou lá em Porto Alegre mesmo, na faculdade de arquitetura. E estamos na estrada aí. Vocês viajam muito, o Brasil inteiro, né? Eu acho que a parte que mais me excita nesse negócio de música é, sem dúvida, show, poder tocar ao vivo, uma oportunidade como essa, por exemplo, é super legal, porque é difícil a gente ter oportunidade de tocar ao vivo assim na TV, hoje em dia tem que prestigiar. E o que eu mais gosto de todas as facetas desse trabalho de ser música é a coisa do show ao vivo. Por isso a gente está sempre na estrada, tendo oportunidade, a gente está sempre viajando e tocando. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Estejam em casa. Engenheiros do Havaí! Engenheiros do Havaí! Você me faz correr demais nos riscos dessa rama. Engenheiros do Havaí! Você me faz correr atrás do horizonte dessa rama. Engenheiros do Havaí! Ninguém por perto, o silêncio do deserto, deserta a rama. E estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos nós, só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos nós, só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é tudo, é sobretudo, além do que? Essa infinita? Ah! Oi! Quando eu vivia e morri em BH, eu não tinha nada, nada de mim. Mas eu tinha medo, eu tinha medo nessa estrada. Olha só, veja você que quando eu vivia e morria na cidade. Eu tinha dito tudo ao meu redor, mas tudo que eu sentia era que alguém me faltava. E a noite eu acordava e enxergava o suor. Não queremos ter o que não temos nós, só queremos viver comigo de paz. Não queremos tentar o que esquecemos, não queremos tentar ver. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só, só merecemos a lei. Essa infinita? Vai morrer. Essa infinita? É, então, escute, garota, o vento canta uma canção, dessas que uma banda nunca toca sem razão. Então me diga, garota, será estrada ou na prisão? Eu continuo achando que sim, você continua achando que não, mas nem. Por isso, ficaremos parados com a cabeça das turcas e os pés do chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre no país onde tanta gente vive, sem ter como comer. Estamos sozinhos de nós, não sabe onde vai parar. Estamos vivos, sem motivos, que motivos temos pra estar. Eu vejo o horizonte tremor. Eu vejo o horizonte tremor. Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar comigo, pro lado errado Mas a dúvida é presto, tá pureza E é inútil, tem certeza Eu vejo as placas dizendo Não morra, não, não morra, não Não fume, eu vejo as placas Cortando o horizonte, elas morecem focas 1, 2, 3, 2, 3 Minha vida é tão confusa, tão problema e concentral Por isso não me acuse de ser irracional Discute, garoto, passamos no trato Você desliga o telefone Se eu ficar um pelo seu aqui Você não liga, um dia, um dia, um dia ao lado Mas, mas, eu não sou ator Eu não tô ator Tocando pra vocês Com isso, garota Façamos um passo De não estar a raios Pra cantar 110 120 160 Só pra ver Até quando O amor agora A boca em vez de um beijo E um chiclete lenta E a sombra no sorriso que eu deixei Onde foi que eu deixei? Uma vez que eu deixei Uma vez que eu deixei De não estar De não estar A CIDADE NO BRASIL